Por que você voltou? Embora Nevermore tenha fechado suas portas devido ao incidente do ano passado. Dentro de suas paredes estão as respostas a todas as nossas perguntas. Os assassinatos voltaram. E acredito que você sabe o que isso significa. E ele não tem nada a ver com isso. Eu segui minhas próprias leis. E tudo me levou a você, Tyler. Senhor, não podemos ir à frente dessa vez. Senão haverá mais mortes. Ainda mais do que a última vez. Quarta-feira, isso é algo que não podemos parar. Todas as visões que eu tenho são sobre mortes. Incluindo a sua. E isso está ficando mais interessante. Você deve ter cuidado com o que você tem. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Mãe, é hora de chamar a avó de avó. Tyler, me diga. O que você fez? 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 Legenda Adriana Zanotto